Fala gente, sou o Cristiano Falcone, treinador de futebol. Vou mostrar aqui para vocês o que eu considero os dribles mais efetivos ou mais úteis. Exercícios que você pode treinar, realizar de diferentes formas, com passe e com chute, utilizando certos movimentos que não são tão complexos assim, tão difíceis assim. Basta disciplina e treinar. E eu vou mostrar os três que eu utilizo mais e também gosto de passar para os meus atletas. Vamos lá para os exercícios. Vou mostrar nessa posição, mas depois vocês vão ver com finalização, tanto saindo em diagonal como frontal. Aqui as estacas vão representar o nosso marcador, que a gente tem que passar, obviamente isso tem que ser treinado depois com o atleta. Aqui está como realizar cada um desses dribles. O primeiro é o drible mais simples, porém muito útil, muito utilizado no mundo todo por grandes jogadores, que é você pintar, sair para um lado, passar o pé em volta da bola e sair para o outro lado. É a famosa pedalada. Então você conduziu a bola, vai fazer esse movimento para sair com a face externa, a parte de fora do outro pé. Então se eu fintei para cá, eu não vou sair para cá, porque naturalmente o adversário vai ter se deslocado para cá e eu saio para o outro lado. Então se eu pedalei com a direita, eu saio com a esquerda. Se eu pedalar com a esquerda, eu saio com a direita. Você normalmente não está olhando a bola, você está olhando a frente, a posição do adversário, para ver para que lado ele está vindo, de que lado ele está vindo e para que lado ele vai sair. Possivelmente. Quando você faz uma pedalada e percebeu que ele não foi, e ele normalmente vê você fazendo isso, o que ele pensa? Ele vai jogar para o lado oposto. É a hora que você faz uma, duas e sai. Então essa é uma variação do primeiro drible efetivo. Conduzi, fiz uma, duas e saí para o lado inicial, da onde eu fiz a minha primeira pedalada, do lado que eu fiz a minha primeira pedalada. Bom, vamos ao segundo drible. Também é com uma pedalada, porém agora, é aquela bola que parece que você vai fazer isso aqui e sair para o lado externo. Como se você estivesse fazendo um elástico para fora, né? E saindo para lá. Porém, você vai arrastar, vai dar um pulinho com o pé de apoio simples. Olha, pulinho, passei o pé e saí para lá. Então uma pedalada após uma arrastada na bola. Eu arrastei a bola, pedalei e saí. Vou mostrar para vocês. Variação. Arrastei, segunda pedalada e voltei. Então de novo, igual lá no primeiro drible efetivo. Eu finjo que vou dar só uma pedalada e sair, mas eu aplico a segunda e volto para o lado de origem ali, o primeiro lado que eu fintei. Agora vem um que é muito útil no futsal, mas você pode utilizar no campo também, desde que não esteja tão molhada a grama, a bola, que é com a pisada, também com a pedalada. Porém, agora você pisa na bola, rola ela na frente do seu pé de apoio e dá um passo para frente com esse pé. Então a bola vai passar entre os dois pés. Eu pisei, passou entre os dois e saiu para o meu outro lado. Isso aí normalmente eu posso estar conduzindo, virar o corpo como se eu fosse sair para lá para enganar o adversário e aí sim eu consigo puxar e sair. Posso fazer isso com uma perna e obviamente treinar isso com a outra. E aí leva a bola embora. Aqui eu estou parando só para demonstrar o drible, mas normalmente você fez o drible, sai em velocidade, aceleração após o drible. Ele se atirou o adversário até ele se recuperar, já foi, conduziu, puxou, vai embora. Bom, agora eu vou mostrar esses dribles de maneira prática com finalização, frontal e lateral. Tchau. 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 Tchau.